Heyo, queridos amantes de Planet Coaster! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Pig e hoje estamos aqui com o segundo episódio da nossa temporada de Planet Coaster 2. Temporada de vídeos, porque nós já temos uma temporada rolando, só que é uma temporada em lives lá no modo franquia. E agora estamos começando, de fato, a nossa primeira temporada em vídeos de Planet Coaster 2. Na verdade, esse aqui é o segundo episódio, porque o primeiro episódio, que é a estreia, geralmente eu faço em live e foi o que eu fiz com esse daqui. Eu preparei um terreno inicial, que diga-se de passagem, que foi um grande terreno inicial, que é o vulcão. Para quem não viu, corre lá na playlist, aqui na playlist mesmo do Vulcão no Pig ou nas lives para poder ver. E eu já comecei com um parque muito grande. Nós já iniciamos com esse cenário aí do vulcão no meio. E no primeiro episódio, que na live a gente fez um complexo de piscinas com a ideia aí de uma inscrita, que foi a Thalita. Foi a Thalita que teve essa ideia? Foi a Thalita que teve essa ideia. Muito obrigado, Thalita, pela sua participação aqui nas lives. Espero ver você aqui também nos vídeos. E se você está curtindo o conteúdo, já não esquece de macetar o like. Já maceta agora, porque like dado é canal abençoado, meus amigos. E cá vamos nós, então, para o segundo episódio. Não deixa de se inscrever também e compartilhar com quem você sabe e gosta desse tipo de conteúdo. Pessoal, esse episódio eu já comecei trabalhando uma área, a nova área do parque, né? Porque a gente vai fazer um parque aparentemente focado em parque aquático, mas vai ter parque seco também. Vai ser um parque bem misto, acredito eu. Então eu já criei aí, vocês estão vendo, eu criando essa separação das áreas ali, depois das rochas, depois dessa construção que eu peguei pronta ali da primeira área, na entrada que eu já tenho. Depois eu coloquei os telhados, porque ela veio sem o telhado principal ali. Então eu separei essa nova área e a nossa primeira atração seca, né, entre aspas, seria essa montanha-russa aí que eu estou fazendo. Então nós temos agora uma híbrida muito louca no nosso Vulcano Pig. E é isso que nós vamos ver aqui no Timelapse. A construção da híbrida e a construção do cenário da fila, porque foi tudo feito assim lá na hora. Eu queria fazer uma montanha-russa, eu ainda não sabia que ia fazer ela tematizada. Eu passei aí esses dias, eu estava bem com bloqueio criativo, eu não sabia o que fazer. Eu estava com vontade de fazer tanta coisa e não sabia o que fazer. No fim das contas, eu não sabia o que colocar em prática. Acabei fazendo então uma híbrida e o tema dela aí ao longo do processo de criação, eu fui pensando, pensando, pensando e cheguei à conclusão de fazer uma coisa meio aquática. Exatamente porque o foco dessa temporada é um parque aquático, né, o Vulcano Pig, inspirado no Vulcano Grey. Mas a gente vai fazer um parque misto, como eu falei, só que dá pra gente tentar fazer tudo parecer um parque aquático, apesar de ter atrações secas. Então, eu já cheguei, né, cheguei a essa conclusão de fazer a nossa híbrida com alguma temática aquática. E durante esse processo, cheguei à bendita conclusão, então, de fazer alguma coisa relacionada com o fundo do mar. Que, inclusive, foi o que deu o nome à nossa montanha-russa. Eu pensei em várias coisas. Pensei em dar algum nome de mergulhador, alguma coisa voltada pra mergulhador. Eu tinha até pensado no nome do mergulhador. Ia se chamar Aldo, ou mergulhador. Só que eu não cheguei aí a uma conclusão específica pra esse tema, sabe? Tipo, tá, e aí? Eu pensei em fazer alguma coisa do mar também, tipo mar profundo, ou então mar bravo, mar em fúria. Alguma coisa do tipo, que seria o nome da cor, pra coisar com o tema. E acabei chegando à conclusão de fazer o fundo do mar. E o nome dela, Deep Dive. Deep Dive, né, que significa mergulho profundo. Então, eu vou colocar no nome em inglês. Às vezes, a gente pode misturar isso aí. E não precisa ficar nessa neura de fazer tudo em português, ou tudo em inglês. Sem neuras. E a gente vai fazendo aqui o que dá na telha. E eu achei legal o Deep Dive, porque ela faz muitos mergulhos, essa híbrida. Tentei trazer muita inversão, fazer ela bem puxada, assim, bem forte, em vários pontos. Apesar de que no final ela chega um pouco mais lenta ali na estação. Mas ela tem... O percurso dela é bem brabo, né? Com muita torção de trilho, muita inversão, muito mergulho. De inversões de mergulho, né? E aí, colou bem o tema Deep Dive, o nome Deep Dive pra ela. E eu decorei a fila inteira com esse tema. A gente já já vai chegar nessa parte do Time Lapse. Mas essa foi a minha inspiração pra fazer essa montanha-russa, né? Primeiro eu fiz a corça, depois que veio a inspiração. E aí, no Time Lapse vocês podem ver que, como que foi o processo de criação, infelizmente eu tive que trazer com o Time Lapse, porque realmente, olha o que você vê, o Time Lapse desse vídeo ficou praticamente o vídeo todo, cara. Trinta minutos de Time Lapse. E eu tentei tirar algumas partes inúteis, outras eu vi que ficou. Mas ainda assim, mesmo tirando algumas partes inúteis, ficou grande o vídeo. Era pra ter ficado maior. Então, pra vocês verem como que eu tenho essa dificuldade de trazer vídeos mais curtos. Porque eu preciso fazer Time Lapse. Mesmo com Time Lapse, em alguns casos, fica muito longo o Time Lapse. Então, é óbvio que esse vídeo de hoje, eu vou mostrar o Time Lapse aqui pra vocês. E assim que acabar o Time Lapse, só vai dar tempo da gente fazer o POV da Montanha Russa passar bem rápido ali. Não vou mostrar mais nada, porque já vai dar praticamente 30, 35 minutos de vídeo. E é complicado pra mim que tô aqui no YouTube começando agora. Por isso que é importante a participação de todos vocês. Por isso que eu encho o saco de vocês sempre. Pra vocês deixarem o like, comentarem, assistirem o vídeo inteiro. Compartilhar o canal. Tudo isso me ajuda muito. Não custa nem um centavinho. Né? Porque às vezes a gente fala do clube de membros pra ajudar aí financeiramente. Uma quantia bem singela. E isso daí de ajudar você, dando like, comentando, compartilhando, ajuda muito mais do que você virar membro do canal, por exemplo. Você quer me ajudar a fazer o canal bombar? Me ajuda dando like, comentando, compartilhando, chamando a galera pra conhecer e participando junto comigo. Porque esse canal é nosso, gente. Esse canal é nosso. Quero vocês aí construindo junto comigo. E quem acompanha as lives sabe como que eu tento ter esse cuidado. Apesar de ser um jogo que demanda muito da atenção, do nosso foco pra construir. Principalmente eu, que tenho um pouco de dificuldade de ter criatividade pra algumas coisas. Pra arquitetura e tudo mais. É um jogo que exige muito foco. E às vezes eu não consigo estar sempre olhando o chat e nem sempre pegar as sugestões de vocês. Mas eu tento me esforçar ao máximo pra que a gente faça tudo junto. Pra que vocês participem junto comigo. Pra gente poder construir os projetos, os cenários e os parques juntos. Por isso que é tão importante. É uma coisa simples, deixa o comentário. E é a importância, o valor disso não tem nem cabimento. Não tem valor de tão valoroso que é. Por isso, participem aí comigo. Me deem essa força. Principalmente se você gosta do conteúdo. E o timelapse, meus amigos. Aí o que aconteceu? Vamos falar, voltar a falar aqui agora. Eu falei, vou decorar a estação. Eu ia fazer uma estação básica. Mas eu falei, poxa gente. Eu preciso fazer alguma coisa temática aqui. Seria legal se eu conseguisse, aqui o que eu tava falando. Se eu conseguisse trazer o parte seco pra dentro da temática aquática. Que seja separado ali das piscinas. Dois mundos diferentes. Mas que sejam conectados com essa temática aquática. E aí é isso que eu tava pensando. Talvez eu faça isso com todos os brinquedos da área seca. Com toda a área seca. Não sei. Não sei. Ou então algo mais tropical, pelo menos. Mas aí no caso da nossa coaster tem uma coisa bem voltada pro aquático. E ficou muito legal porque eu... Essa ideia do aquático veio. Mas eu não sabia ainda como eu faria. E eu comecei a fazer a estação, no caso. E no final, ali mais pra frente, quando eu tava terminando a estação. Eu falei, poxa. A conexão ali final da montanha-russa. A parte final dela pra entrar na estação é reta. E é um percurso até longo assim. Eu falei, poxa. Eu posso pegar essa área. Essa área final. E tentar fazer um cômodo fechado. Simulando o fundo do mar. Como se a galera tivesse passado por um túnel de vidro. E entrasse num aquário gigante. A montanha-russa estivesse passando por um aquário gigante. Que simulasse a vida no fundo do mar e o cenário. E foi isso que eu fiz. Peguei ali. Já já a gente vai chegar nessa parte do documentário. Porque isso foi o que deu o restante da temática da fila. No fundo, gente. Eu exagero. Eu adoro exagerar ali. Eu chamo de exagerar na decoração. Mas assim, no fundo igual a essa daqui. Nesse caso aqui. No fundo, eu não sei se eu gostei muito. De ter tematizado muito carregado a fila. Porque fica parecendo um parque temático. E a intenção não é necessariamente fazer um parque tipo a Disney. Mas a decoração da fila desse brinquedo. E dessa parte final da montanha-russa ali da entrada. Ficou estilo Disney, cara. Então eu tenho medo de ficar um pouco exagerado. Ou às vezes não ficar tão realista. Não que eu queira que tudo fique muito realista. Eu adoro fazer cenários surrealistas. Eu adoro fazer cenários exagerados. Com muito detalhe. Mas eu também sou apaixonado com realismo. E aí eu fico ali nesse meio termo. Se ficou legal ou não. Pela força da tematização. Pela quantidade de tematização que eu fiz. Mas eu acho que dá pra passar. Por isso aí veio a ideia de tentar tematizar o parque seco dentro da área aquática. Não necessariamente igual eu fiz aqui em fundo do mar. Por que eu fiz? Porque o jogo já te dá ali da decoração aquática. O jogo te dá muito item pra você trabalhar isso. Foi fácil pra poder trabalhar isso. Já tava meio que pronta a temática. Era só você montar as peças. Você não precisava quebrar a cabeça em utilizar peças de temas diferentes. Pra criar peças com outros temas. Pra gente tentar criar algum tema. Então foi até tranquilo. Entre aspas, né? Pra fazer. Porque o que eu demorei na verdade foi pra descobrir o que eu queria fazer. Eu tava tudo muito no aleatório. Esse cenário aí da estação foi extremamente aleatório. Aí sim. Gente, quando eu encontrei essa peça. Foi aí que eu pensei. Pô, tem que ter alguma tematização ali no fundo. Tem que colocar isso em algum canto. Aí eu fui e falei. Final da coça. Vocês estão vendo agora eu fazendo esse cômodo. Que seria a simulação de um aquário. De um trecho do fundo do mar. E aí eu fiz um retangulozão. Tampei, fechei tudo. E tematizei um pouco do lado de fora. E tematizei do lado de dentro. Como um aquário mesmo. Gente, vocês vão ver eu fazendo. Perdão. Vocês vão ver eu fazendo. Porque eu quis fechar mesmo. A boca do túnel. Eu queria que ela ficasse totalmente embutida na parede. Que o túnel ficasse embutido na parede. E não ficasse sobrando nada na lateral. Eu sabia que eu ia ter que usar 500 mil peças ali. Provavelmente alguém conseguiria fazer mais rápido. Usando várias peças. Mas eu sou meio problemático. Eu vou fazendo ali. Do jeito que dá. Porque eu tenho muito medo de não conseguir. Então eu tento fazer do jeito mais rápido possível. E nem sempre fica simples. Vocês vão ver. É isso que eu estou querendo falar. Ali fica sobrando espaço. Cara. Aí eu fui parede por parede. Para poder colocar. E fechar esse espaço. E depois que eu fiz isso tudo. Eu descobri. Uma parede redonda. Exatamente. No formato. Desse túnel de vidro. Exatamente. No formato. Do túnel de vidro. Eu encontrei a parede. Depois que eu já tinha feito. Eu já tinha arrastado lá para o fundo. Eu já tinha colocado lá no fundo. Mas aí. De birra. Eu fui. Coloquei também. Eu fui. Botei a parede. Para eu nunca mais. Na minha vida. Esquecer. Que tem essa parede. Eu não precisava ter feito. Esse trabalhão todo. Que assim. Gassei uns 5, 6 minutos. Talvez nem isso. Mas. Eu poderia ter simplesmente. Colocado uma parede. Que já vem. Eu não tinha visto ali. Por isso é importante. A gente conhecer os itens. Do jogo. É importante. A gente está sempre tentando. Usar itens diferentes. Eu tenho esse problema. Porque eu gosto dos itens. Eu fico usando os mesmos itens. Direto. Isso estraga a nossa criatividade. Inclusive. Porque às vezes. Você deixa de ter uma ideia. Porque você está usando sempre. Os mesmos itens. E aí. Descobri essa parede. Depois. Para colocar aí. Aí já era. Já tinha colocado. Mas já ficamos sabendo. Para a próxima. Para a gente não fazer essa cagada. E perder esse tempo todo. Mas. Gente. Fechando. Essa tematização aqui. Da montanha-russa. Ah tá. Ali eu já troquei a cor da montanha-russa. Nem vi. Coloquei um branco no suporte. Um azul ali no trilho. Aí. A parte de fora. Do. Desse aquário. Entre aspas. Dessa tematização final da montanha-russa. Ela tem o topo aberto. Eu ia fazer fechado. Mas. Eu quis fazer aberto. Para parecer que realmente. A luz do sol entra ali. Que aquilo ali tem água. É como se. Se tivesse água ali dentro. Eu não coloquei água de fato. Mas simulei. O fundo do mar. Coloquei umas bolhas. De sabão. Para parecer bolha de ar. Tentei fazer. O máximo que eu podia. De tematização. Para trazer essa ambiência. Do fundo do mar. Ali na chegada. Tanto é. Que vocês podem ver agora. Ali não tem freio. Na curva final. Da coaster. Aí depois eu coloquei. Eu tinha tirado. Aí depois coloquei de novo. Para que a montanha-russa chegue. Bem devagarzinho ali no final. Eu até perdi. Ponto de empolgação. Porque quanto mais tempo fora da estação. Sem estar com empolgação alta. Maior a chance da empolgação diminuir. A não ser que esteja no lift. Ou no bloqueio de trecho. Mas rodinha e freio. Não conta. Então rodinha e freio. Pode derrubar sua empolgação. Dica aí. De última hora. Então eu coloquei o freio ali. Nessa curva. Para que o carrinho chegasse bem devagar. Aí na. Nesse trecho. Do nosso aquário. Dessa simulação de aquário. E pudesse passar devagarzinho ali. Para que fosse. Que desse para observar. Com tranquilidade. O que eu fiz. Ficou bem apertado lá dentro. Mas eu acho que ficou bacana. E foi daí. Inclusive. Depois que eu fui para a fila. Falei. Poxa. Vou tematizar a fila. Mas aí eu pensei em uma coisa. E eu acabei exagerando. Olha lá. A bendita parede. É essa a bendita paredes. Que eu encontrei séculos depois. De já ter feito a entrada ali. No negócio. Aí eu pus de raiva. Mesmo que eu já tenha. Feito o negócio. Aí eu já estou fazendo a decoração. Na parte interna. Que é o que eu falei para vocês. Tem muito. Muito item. Do jogo. Voltado para essa parte aquática. Então eu acho que. Para mim. Que estava ali. Nesse final de semana. Que eu comecei isso daí. No domingo. Foi no domingo. E terminei ontem. Na segunda. Hoje é terça. Terminei a gravação. Do timelapse. Aí fui editar o timelapse. Então. Foi nesse período. Tudo eu estava meio que um bloqueio. Então me ajudou. Já pegar uma coisa meio que. Óbvia. Né. Para fazer. A decoração. E o tema. Da montanha russa. A montanha russa em si. Ela não está tematizada não. No trilho. Né. Durante o percurso. Inclusive. Depois eu vou colocar uma decoraçãozinha. Eu fiz só. Textura. De terreno. Depois a gente pode ver. Árvore. O curso. Mas já ficou bonitinho. Com a textura. Vai aparecer aí também. No timelapse. A construção. O trabalho da textura de terreno. Vocês vão ver também. Ficou bem simples. Mas ficou legal. Depois eu posso colocar alguma vegetação lá no meio. Então o trilho mesmo dela não tem tematização. Essa tematização eu foquei mais. Para a fila. Porque a gente monta em russa. Você pode até talvez fazer alguma decoração ali na estrutura. Colocar uma placa. Colocar luz no lift. Bandeirinha. Mas fazer cena. Cenário. Em montanha russa. Muito rápida. Que tem muita inversão. Não compensa. Porque durante o percurso do POV. A gente não vê praticamente nada. Para mim que gosta de detalhar. Não dá para ver os detalhes. Então. Talvez assim. Uma montanha russa no meio de uma montanha. Nas rochas. Ok. Tematização da natureza ali. Beleza. Você fazer uma. Colocar várias rochas. Uma montanha russa passando no meio. Tem detalhe. Tem decoração. Mas é uma coisa tipo assim. Como é da natureza. Aquilo ali. Passa aos olhos. Muito mais tranquilo. Do que. Um local cheio de detalhe. Detalhes pequenos. Detalhes maiores. Sabe. Eu penso dessa forma. Então para decorar uma montanha russa. Mesmo. Me dedicar. Eu não dedico. Geralmente é só um trecho dela. Que eu pego mais pesado. E o resto. É. É vegetação. Ou quando eu estou muito animado. Igual por exemplo. Eu fiz a Timber. Timber Rush. Timber Dash. Uma montanha russa de madeira. Lá no 1. Tem vídeo aí. Tá. No canal. Pode dar uma olhada. Tem bastante vídeo aí. De planos de cor ser 1. E agora já temos bastante vídeo de 2 também. E a Timber Dash. Eu fiz ali. Uma decoração. Muito detalhada. Para quem gosta. De detalhe. Meus amigos. Tem assim. O mínimo do mínimo detalhe. Cada cantinho. Tem um detalhe. Voltado ali. Para uma coisa meio. Carpinteiro. É. Sabe. Floresta. Cabana na floresta. Uma coisa assim. E. Eu decorei ela toda. Em alguns trechos. Eu fiz um túnel de madeira. Em um trecho. Eu fiz um túnel de madeira. Suspenso. Que deu um certo trabalho também. É. E lá eu me dediquei. Então. Quando eu surto desse jeito. Eu vou lá e faço. Aproveito. A minha criatividade. Às vezes está a mil. E a minha paciência. Também eu vou lá e faço. Então. É. Geralmente eu não decoro. Tanto as montanhas russas. Mas tem. Mas tem aí. Vídeo. Decorando montanha russa. Com projetos. Muito legais. Vale a pena vocês conferirem. Vamos dar uma força. Muito grande. Se forem lá. Assistir os vídeos. E. É aquilo que eu falei. Assiste o vídeo todo. Escolhe um aí. Que você. Acho que vai ser legal. Que vai te ajudar. Isso. Me ajuda. Muito. E eu faço isso. Com o maior carinho também. Gosto de criar. Sempre gostei de criar. De. De botar a criatividade em prática. E. Foi daí que eu. Pensei em fazer o canal. Cara. Que eu gastava muitas. Horas. Jogando. Planet Courser 1. E aquilo. Me deixava muito mal. Porque. Eram horas. Jogadas no lixo. Não servia pra. Absolutamente. Nada. E eu falei. Poxa. Farei um canal no YouTube. Vamos tentar ganhar dinheiro com isso. Já que eu gosto. Tanto. Eu sei que muita gente gosta. Mas eu também gosto de produzir conteúdo. Gosto de fazer esse tipo de coisa. E daí veio o canalzinho. Por causa dessa criatividade. E estamos aí há três anos. Trazendo conteúdo. Não só de Planet Courser. Mas de outros jogos. De gerenciamento criativo. Jogos de terror. Que eu adoro. Jogos de simulação. Jogos de sobrevivência. De mundo aberto. Eu gosto de tudo isso. Tem tudo aqui no canal. Bom. Estamos chegando agora. Na parte aí. Em que eu. Comecei a cair na real. Que eu precisava. Decorar a fila também. Acho que já tá. Já tá quase. Na verdade. E eu sou assim. Cara. Eu começo. Eu tava reparando isso. Há um tempo já. Eu começo. Fazendo o X. No meio. Eu começo a fazer Y. Aí depois eu pulo pra Z. Aí depois eu volto pro X. Aí depois eu volto pro Z. Aí depois eu faço XY. E eu não consigo fazer alguma coisa. Até acabar. Então vocês vão vendo. Que eu vou começar a fila. De repente eu puxo um cano. Começo a fazer um cano. Lá na estação. Depois eu volto pra fila. Depois decora. Nossa. É uma loucura. Uma loucura. É um delírio. Mas no fim. Fica bom. Ficou legal. Ficou bonito. Tentei trabalhar as cores. Tentei fazer um fundo do mar. Bem colorido. Bem diverso. Uma coisa aí. O mundo do Bob Esposito. Tô zoando. Mas tentei fazer uma decoração. Bem detalhada. Apesar de simples. Porque. Demorou um pouquinho. Mas. Perto do que eu já tive que fazer. Não foi lá grandes coisas. Não teve tanto trabalho. E apesar disso. Ficou bem bacana. Ficou bem legal. Só não. Ficou aquela dúvida minha. Que eu falei pra vocês. Que eu tenho medo de ter exagerado um pouco. E de. Talvez. Destoar um pouco do resto do parque. Já que a minha intenção não é fazer um parque temático. Aí. Aí lá vai eu. E faço uma. Fila extremamente. Tematizada. Mas vamos ver o que eu vou resolver. Vamos ver. Vocês podem deixar comentários aí. De sugestão. Se ficou legal. Ou que se não tem nada a ver o que eu tô falando. Tipo. Ok. Não ser um parque temático. E ter um brinquedo muito tematizado. O próprio Six Flags. Ele tenta trazer um pouco de tematização. Do que eu já vi. É bem simples. É mais assim. Associação com a marca. E aí bota o nome numa coaster de alguma coisa. De algum super herói. De alguma. E às vezes coloca um painel do super herói. Não é uma Disney. É. É isso que eu quero. Eu tô tentando dizer. Então assim. A minha intenção era fazer uma coisa mais Six Flags. E não mais Disney. Apesar do vulcão. Que é bem legal. Mas eu tava vendo fotos do vulcano Bay. Não sei se eu vi direito. Mas ele não é um parque aquático extremamente tematizado. Tipo os parques da Universal. O Harry Potter. Eu acho que não. Só se eu não explorei. Eu acho que eu não explorei. Eu não explorei direito. Não é um se. Eu não explorei direito. Mas do que eu vi. Eu não achei que fosse assim. Que eu bati o olho. Falei. Nossa. O parque temático. É um parque aquático. Com tematizações. Mas eu não achei tão carregado. Pelo que eu vi. Tem inscritos aí. Que eu conheci agora. Que chegou no canal. Que já foi. No vulcano Bay. E pode falar aí pra gente. Hein? 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 É o Tomaso e o Tiaguito. Cipriano já foram no Vulcano Bay. Inclusive o Tiago me deu algumas ideias. Algumas dicas lá no Discord. Pra quando eu tava começando a fazer esse projetinho. Da nossa temporada. Do vulcão. E talvez eles possam nos dizer melhor. Se é um parque bem tematizado. Ou se é um parque com tematizações. Mas uma coisa meio Six Flags. Mais genérico. Eu sei que não é também um Six Flags. Porque é um parque da Universal. Mas eu não vi que. Não sentia ali um parque muito temático. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Galera. Falta aí uns quatro minutinhos pro time lapse. Vou deixar vocês com o final do time lapse. Por favor. Acompanhe até o final. A gente vai fazer o POV. Dessa montanha russa. Pra não deixar pro próximo vídeo. Eu acho que estragaria toda a graça do vídeo. A gente faz um POV ali da Cosser. E fechamos o episódio. Porque já estamos aqui. Há mais de vinte minutos. Falando. Né. Vocês viram como é que o time lapse ficou completinho. Pra quem gosta de time lapse. Quero ver os comentários aí. Quero ver. Quero ver. Vocês me pedem. Tá aí. Time lapse completão. E aí tá vendo que tem umas partes. Tem umas pequenas paradinhas. Às vezes dava pra tirar. Mas é tão complicado. Você ter uma paciência. Pra poder assistir o vídeo todo. Eu gosto de editar vídeos fáceis. Meus amigos. Porque aí eu consigo trazer mais conteúdo. Mas é lógico. Eu também adoro um time lapse. Mas eu evito time lapse grande. Por causa disso. Por causa dessa dificuldade. De tentar limpar o conteúdo. Eu tenho essa dificuldade. De limpar o conteúdo. Às vezes dá uma parada ali. De cinco segundos. Que eu poderia ter tirado. E eu não consegui. Captar aquilo ali. Porque eu tento. Editar o trem. O mais rápido possível. O que vocês imaginarem. Pra poder ter. Bom resultado aí. Na frequência. Bom. Vamos lá então. Três minutinhos. Pra acabar o time lapse. E eu já volto aí. Pra gente fazer. O nosso POV. O nosso POV. O nosso POV. Se inscreva no canal. 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 Eu mudei aqui, por exemplo, a cor. Troquei algumas coisas. Dei uma limpada na placa que estava com muito detalhe. Ficou muito poluído. Isso a gente, né? Às vezes nem aparece no timelapse exatamente porque eu faço depois, né? Nem tudo que eu faço no timelapse, às vezes eu gosto. Que pega ali no timelapse, às vezes eu gosto. Então eu vou lá e troco. Um detalhe aqui para algumas coisas, um detalhe aqui para algumas coisas que eu tentei trabalhar as cores para dar essa variedade de cores aqui nos corais. Que são bem coloridos. Então alguns eu tentei mudar as cores. Tons de cores diferentes. Aqui ficou tão sutil que não dá nem para perceber. Mas esse aqui está um pouco mais escuro do que esse daqui. E tem bastante detalhe, cara. Ficou bem legal. No próximo episódio, prometo que eu volto aqui para mostrar para vocês. Vamos entrar aqui. E aqui seria a parte aquática que eu falei para vocês da decoração. De dentro do vidro fica muito melhor do que visto aqui de cima. Prometo, prometo. Vamos lá. Vamos pegar. Eita! Ou estragou ou o carinha. O carinha não tem trabalhador. Deixa eu pegar. Bora lá. Ela já sai aqui em uma espécie de hush line. Tem um lift até rápido, porque eu coloquei ele mais rápido mesmo. Muitos mergulhos. Por isso, o deep dive. Mais um mergulho. E chegou na parte aí de dentro do fundo do mar. Cara, ficou legal daqui de dentro. Achei que ficou muito legal. Perde um pouco de emoção, porque ela demora a chegar na estação, por causa desse freio. Mas é um detalhezinho aí a mais na nossa coaster. Vamos puxar aqui para o... Vamos assistir de novo no último carrinho. Tomazinho gosta, hein? No último carrinho fica muito mais bruto, viu, gente? Aqueles mergulhos ficam bem brutão. É chicote atrás de chicote. Essa daí é um chicotão, ó. Não, 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 não. É na próxima, é na próxima. Não é essa, não. É essa daí, ó. Chicotão, ó. Rá! Nossa, o chifre ali no... No suporte da montanha russa. Muitos airtimes. Legal, legal. Galerinha, eu espero que vocês tenham curtido aqui o nosso segundo episódio, a nossa nova atração do parque. Ah, tem aqui também uma praça de alimentação, né? Que eu coloquei algumas lojinhas e banheiro. E aqui é uma sala dos funcionários, tá? Esqueci de comentar com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês no nosso próximo episódio ou na próxima live. Vamos ver o que vai sair primeiro ou no próximo vídeo. Que tem mais vídeo para sair aí, hein? Eu estou achando que vem aí uma monte de macaya. Soltei a Fire Whip agora. Montezum, Fire Whip e agora eu vou tentar fazer a monte de macaya pra nós aqui no Planete com C2. Fiquem ligados, não deixem de se inscrever, macetar o like e deixar seu comentário. Vão indo nessa. Vejo vocês. Um grande abraço. Fui!